Oi gente, é o Uia Girasol com você. Ó, não esqueça que todo dia 30, tá? Tem sorteio pra você, às vezes no livro. Mas dia 30 de novembro, eu vou sortear um brajá, um chicote, tá? Maravilhoso, de sete linhas, cruzado. Que o ganhador, tá? Eu vou sortear aqui, tá entendendo? Que o ganhador, eu vou mandar pra você, pra você ter uma lembrança minha. Maravilhoso, tá? É maravilhoso. Você que já é do santo, você que já é da religião, vai matar todo mundo de inveja lá. Porque é maravilhoso, é lindo. Hoje eu vou ensinar uma simpatia pra você. Mas dê like aí, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, me ajude, tá? Vou ensinar uma simpatia pra você, pra destruir qualquer inimigo. Mas eu não tenho um ingrediente aqui, não precisa. Você vai pegar uma panelinha velha, preste bem atenção aí. Uma panelinha velha, que você não usa mais, tá? E dentro você vai colocar pó do nojo, tá? Pó de andurinha, tá? É, pó de todo tipo de zorra, tá? Você pode colocar pimenta, pimenta azougue. Azougue, aonde você compra tudo isso? Na lojas de artigos religiosos e no meu site, que é www.ilhadigassol.com.br. Tem ali, pai, Ilha tem. E nas lojas de artigos religiosos, né? Você encontra todos os pó, todos os pó do mal de zorra, tá? Aí você coloca ali dentro, tá? Coloca um pouquinho de dendê, tá? E coloca a foto, tá? Da pessoa, do desafeto, da pessoa que você odeia, que tá no seu caminho, que tá lascando com você, que tá batendo de frente, um vizinho importuno, um espírito, né? Um karma que tá no seu caminho pra lhe destruir, pra falar mal de você, que faz de tudo pra te derrubar, você já não aguenta mais. Então, essa simpatia, eu nem trouxe os ingredientes aqui, mas é muito fácil. Preste muita atenção. Aí você vai colocar tudo naquela panelinha e, de preferência, se puder, faça fora de casa, tá? Porque a pimenta vai sair, vai sair a fumaça bem alida. Mas, se quiser, pode fazer dentro de casa também, tem pessoa que não liga pra isso. Com uma pá, tá? Com uma colher de madeira. Eu chamo pazinha, mas é colher de madeira. Mas não tem, então faz com colher, meu Deus do céu. Eu só tô falando como é feita a simpatia. Mas tem coisa que, às vezes, vai achar zogo e não tem açougue. Faça com aquilo que você tiver. Se tiver só pimenta e fizer com fé, vai acontecer. É um xixi, tá? Aí você vai colocar, vai fervendo e você vai mentalizando e vai mexendo. Não põe pó de café dentro, não, tá? E vai mexendo. Põe pimenta, põe azougue, põe zorra, pó de fecha caminho, pó de andorinha. Vai colocando. E é aquela foto dele. E deixa torrar. Vai fazer bastante fumaça. Porque o dendê vai fazer fumaça. E aquilo ali você vai virando e vai mentalizando o que você quer. Aí vem da sua cabeça o que você quer. Coisa boa que não é, né? Você vai pensar maldade. Você vai ficar ali com a mente grudada na reza. A reza é do seu coração. E pedendo pro seu tranca-rua, põe chuveira, põe tatá caveira, põe rosa caveira, pra pão bonjilha que você quiser, põe chuve que você quiser, pra entidade que você tem fé, pra botar, pra quebrar. Mas eu não sou da religião, eu sou católico. Então só peça. Não precisa rezar pra ninguém. Só fazendo. Aí o que é que faz aquilo ali? Deixa esfriar, tá? Bota no cantinho, deixa esfriar. Quando tiver bem frio, você rapa. Bem rapadinho, tá? Coloca num paninho preto, tá? Coloca assim um paninho preto. Qualquer tipo de pano. E faz uma trouxinha. Deixa esfriar. Faz uma trouxinha amarra com linha preta, tá? E coloca num lugar escondido. Pode jogar numa fossa. Pode no cemitério jogar dentro de uma cova que esteja quebrada, aberta. Pode fazer com fé que o bicho pega. Então, gente. O pai Willian às vezes ensina as coisas aqui. Mas ele ensina a maldade. É engraçado. Eu tava falando aqui com a produção. Às vezes eu ensino uma coisa boa pra caminho. Quase não dão like. Quase não visualiza. Quase não... Tá entendendo? O povo não liga. E o povo gosta das coisas pesadas. Até os pontos que a gente... Quando é letra pesada, o povo gosta. Essa simpatia pode fazer. Se você fizer com fé e com raiva, tá? Porque pra maldade tem que fazer com raiva. Vai acontecer. Tá? Um abraço muito a chefe. Muita macumba no rabo dos outros. Se inscreva. Dê like. Compartilhe. Compre na minha loja. Que é www.ilhageração.com.br E muita macumba no rabo dos outros.